Deixa eu explicar aqui um pouquinho o princípio de ano, você vai ficar mais confuso ainda. Tá, tá. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, Vagas Limitadas. Por que que nós usamos o princípio de ano para interpretarmos profecias apocalípticas? Não é, queridos, só por causa de números 14 e 34, Ezequiel 4 e 6, tá? Aqui eu vou fazer mais uma vez um papel de um crítico. Vocês lembram, né? Nós usamos o princípio de ano com base em Ezequiel 4 e 6, que fala lá um dia por um ano, e também com base em números 14 e 24. A pergunta é, que base nós adventistas temos para usarmos um livro, uma narrativa, como base de uma interpretação de um livro profético? Por que que eu vou pegar um dia por um ano numa narrativa e relacionar um livro apocalíptico que é profético? Qual é a base teológica que nós vamos fazer isso? Não seria fruto da nossa imaginação? E o que vocês acham? Como é que vocês se saiam dessa? Ah, agora eu quero... Eu quero é que vocês se saiam dessa agora. Essa é tão simples que eu vou perguntar, pro... Queridos, aqui é para mostrar para vocês a importância disso tudo. Vocês estão vendo esse livro aqui? Ó, só esse livro aqui, ele tem dois capítulos sobre o princípio de ano. Então você não pode entender o princípio de ano com base em números 14 e 34 e Ezequiel 4 e 6. Está onde isso? Você tem que ler esses dois capítulos do William Shea. Tá? Capítulo 3. Princípio de ano. Vamos ver quantas páginas tem, para você entender um pouquinho do princípio de ano. Tá, mas ele está falando tudo isso baseado nesses textos da Bíblia. Esses textos são o mínimo dos mínimos. Não tem nem o que ver. Não tem outros textos da Bíblia. Muitos. E não é só os textos. Tem uma estrutura de pensamento hebraico que está por trás desses textos. Porque se você só usar os textos, alguém pode argumentar, ué, mas números é um livro narrativo? Como que eu vou utilizar um livro narrativo para interpretar um símbolo num livro profético? Eu tenho que saber algo mais por trás aí. Então, só se o princípio de ano. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 é a parte 1, tá? Vamos para a parte 2. 40, 42, 42, 44. Se você não ler pelo menos essas 44 páginas, você não está apto para explicar o princípio de ano na Bíblia. Nós vamos fazer uma foto e eu vou mandar no grupo. É, não tem como. Não tem como. Por quê? Porque você pode até explicar para uma pessoa comum que está entendendo. Agora, se você pegar um camarada que estudou um pouquinho de teologia, ele vai te apertar. Então, veja, qual é a base aqui, de forma muito resumida. Ele dá aqui, ele apresenta, na verdade, ele usa números, o Ezequiel, mas existem textos mais fortes ainda. E tem uma estrutura por trás. Ele usa, por exemplo, o Levítico 25, e não é só os textos, tá, queridos? Eu vou dizer o que está por trás disso. Levítico 25, 1 a 7, Levítico 25, 8, números 14 e 34, Ezequiel 14 e 6, e aí vem uma série de textos. Êxodo 13 e 10, 1 Samuel 20, verso 6, 1 Samuel 1, 21, 2 Samuel 2, 19, Juízes 11 e 40, 1 Samuel 2, 27, números 9 e 22, 1 Reis 1, 31, e esses são só alguns dos exemplos, tá? Por que que ele usa tudo isso? A estrutura de pensamento hebraico é a resposta. Eu vou ler um texto para vocês verem, que é o seguinte. Na estrutura do pensamento hebraico, existe muito essa correspondência. Dias no plural, equivalendo a ano. Dias no plural, equivalendo a ano. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Vamos ler. Primeiro Samuel 1, 21, falando dos sacrifícios, fala assim. Sacrifício dos dias. Mas não é sacrifício dos dias, é sacrifício anual. Dias no plural, na estrutura de pensamento do hebreu, é ano. Tá? Não que um dia equivale a um ano, por favor. Aqui é dias no plural. Tá? Outro detalhe. Aqui, ó. Primeiro Samuel 27, 7. É declarado que Davi e os seus homens habitaram na terra dos filisteus dias e quatro meses. O que que é dias e quatro meses? Um ano e quatro meses. Então, existe toda uma estrutura de pensamento hebraica, em que dias no plural é ano. Então, o princípio dia-ano, ele se origina, sim, num livro narrativo, mas não é sem base. É com base numa estrutura mental do Oriente Próximo. Então, eu não pego números 14, Ezequiel 4, de forma aleatória. Ah, um dia equivale a um ano. Não. Tem uma estrutura mental por trás. E o segundo argumento, e esse é o mais forte. Por que que tem que ser 70 semanas de anos equivalendo a 490 anos? Esse é o argumento mais importante. Porque os eventos dentro das 70 semanas não servem se forem 70 semanas literais. Quanto dão 70 semanas literais? Um ano e meio. Exatamente. Então, como que você vai colocar ali, ó, a vinda do Messias, a morte, a unção, o batismo, e depois chegar ao final de 144? Não serve ali dentro. Então, existe esse princípio também interessante. Sempre que em profecia, quanto menor é o número de tempo numa profecia, maior é a probabilidade de ser literal. Por exemplo, Apocalipse 2, 10. Perseguição de 10 dias. Não bate. Na verdade, ali são 10 anos. Que é o período que Diocleciano, de 1313, perseguiu o povo de Deus. Mas aí, como é que faz o salto? Dias no plural, equivale o ano? Agora a gente está no princípio, dia, ano. Como é que a gente faz isso? Aí sim, o texto é o tipo de conversa. Isso, aí sim, por quê? Porque existe uma estrutura mental por trás desse texto. Quando eles comparam um dia a um ano, é porque em toda narrativa do Antigo Testamento, Vivian, tem esse costume de dias no plural, equivaler a um ano. Por exemplo, dias e quatro meses, um ano e quatro meses. Então, quer dizer, esse princípio dia-ano, ele tem uma origem nessa estrutura mental. Só que aí, em números 14, ele está num contexto profético também. Então, na verdade, continuamos no vazio desses dois tempos que são explícitos. Só que não neles de forma isolada. Exatamente, é a ponte que faz entre o narrativo e o profético. Exatamente isso. Aí nós temos uma base. Existe um raciocínio também, quando nós pegamos o Lucas capítulo 3, onde eu falo do 15º ano, Tiberio César, que na verdade era o batismo de Jesus, que esse ano, na verdade, é o ano 12, como ele estava no 15º ano dele, de ministério dele, de reinado dele, somando os 12 mais os 15 que estavam no batismo de Jesus, estavam 27. Perfeito. Você pega o 27, pega. Aí não tem como ser literal mais. Você tem que aplicar o dia-ano para voltar a achar a data correta para o 457, que é a data search. Porque realmente os eventos não servem dentro, né? Aí quebra qualquer outra ideia, né? Exatamente, não servem dentro, como o Rolo também falou ali, não servem dentro, exatamente isso. Participe agora da Mentoria de Interpretação Bíblica, a Bíblia Fácil de Entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a Palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, Vagas Limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em Teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da Palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das escrituras. E no momento da sua inscrição, você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluno.